O mundo atual está infestado de falsos profetas enganadores. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas pelo sistema religioso. O meu nome é Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade. Sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal. No assunto de toda semana, nós iremos abordar apenas a verdade. E eu espero que vocês estejam preparados para isso. Curta, compartilhe o meu canal, se inscreva e ative os sininhos para notificação. E não se esqueça de dar o seu like. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, existem muitas coisas que têm acontecido dentro do sistema religioso e muitas pessoas estão sendo enganadas pelos falsos profetas. Muitos homens têm aparecido dizendo que são homens de Deus e bralala e como na verdade são falsos profetas e enganadores. Muitas pessoas são lesadas, muitas pessoas são enganadas e muitos acabam perdendo tudo por conta da falsa religião. Muitas dessas pessoas que não estudam o verdadeiro evangelho são vítimas fáceis desses falsos profetas. Nós temos aqui para vocês um documentário acerca de como se livrar dos falsos profetas. E nesse documentário vamos ver coisas tristes que têm acontecido no meio secular religioso gospel. Lembrando que nós não estamos falando de todas as igrejas. Estamos falando só apenas de falsos profetas. Bom dia, amigos. Eu gostaria de pedir a vocês que me conhecem, por favor, divulguem esse vídeo no Facebook para os amigos de vocês. Porque algo muito triste aconteceu comigo, com a minha família. Sabe, semana passada, a minha esposa, entendeu? Pegou uma reserva de dinheiro que nós tínhamos guardado para poder pagar nossos fornecedores da loja, da loja da nossa família, que meus filhos trabalham comigo, que eu vivo dela. E num momento de surto, porque eu só posso entender que é surto, que ela pegou o que não é dela, pegou o que é meu, de dinheiro que eu tenho guardado, que eu tenho pago meus fornecedores, e deu na Igreja Universal do Reino de Deus. Fui lá conversar com o pastor Messias, lá na catedral, achando que ele poderia se compadecer do momento de surto que ela teve, e me devolveu o meu dinheiro. Cara, me botaram para fora de lá, com a polícia, com a segurança que eles têm lá. Com a segurança que eles usam, pagando com o nosso dinheiro, me botaram para fora de lá. Vem falar para mim, a sua mulher é uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus porque deu 30 mil reais para eles. 30 mil, que não é dela, que era do meu trabalho para eu pagar meu cimento aqui. Aí me jogou para fora lá, eu fui lá. Se eles pregam que a gente tem que ser família, que nós temos que ser bom, viver em comunhão, eu falei com ele, cara, meu casamento está acabado. Ela pegou o que não era dela. Eu tenho quatro filhos, eu tenho uma filha que eu tenho que mandar agora para fora, que é jogador, eu não tenho dinheiro para comprar a passagem dela mais. Deus, devolve o meu dinheiro, que é meu. Me botaram para fora. Que amor é esse que eles pregam? O que é isso que eles pregam no altar? Que eles se passam de bonzinho lá no altar, para poder pegar o que é nosso. Pegar o nosso dinheiro. Aí eles se passam de bonzinho, falam de amor, de companheirismo, de Jesus. Quando é que Jesus vai pegar algo de alguém e destruir um casamento, uma família? Quando é que Jesus vai fazer isso? Aí eles disturpam a Bíblia, fazem do jeito que ele quer, de sacrifício de Salomão, que sacrifício de um ou de outro, para fazer todo mundo dar. Agora a Fogueira Santa está aí essa semana. Eles querem carro, fazenda, apartamento, ouro, dízimo em dobro, para o Bispo Macedo comprar avião de 50 milhões de dólares. É, morar lá em Miami. E o povo está aí passando fome. Ele está andando num avião de 50 milhões de dólares. E nós fomos aí, que ele pegou, é uma migalha para eles, 30 mil que ele pegou meu. Mas para mim, hoje, eu não tenho um saco de cimento na minha loja para trabalhar. Hoje, o meu casamento está destruído. Minha família está separada, meus filhos, tá? Eles querem saber se está faltando arroz, feijão no meu prato, hoje na minha casa? Meus fornecedores estão mandando protestos para mim, que eu não pude pagar, que eu vou ser chamado de caloteiro, de safado, por causa deles que eles pegaram o meu dinheiro? Hã? Quem é o safado? Quem é o caloteiro? Quem é o vigarista nessa história? Sou eu que estou trabalhando aqui, desde 5 horas da manhã, ou você que ficou com o meu dinheiro? Que ganhou mole, usando só a palavra bonita em cima do altar? Quem é? Hã? Eu estou indignado, estou revoltado mesmo. Devolva o meu dinheiro, tenho vergonha na cara, devolva o meu dinheiro. ...de falsos profetas tem se levantado para enganar milhares de pessoas, enganando pessoas simples, inocentes, e que dão seu dinheiro para esses falsos enganadores. Em Miquelias capítulo 3, versículo 11, diz assim, os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesses, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Adivinhando por dinheiro, profetizando por dinheiro, e enganando milhares de pessoas. Esses falsos profetas vão se queimar no inferno. O Brasil hoje está infestado de falsos profetas. Povo de Deus, parem de ser besta, de entregar dinheiro para uma pessoa que fica aproveitando, comprando carro, casa, vivendo um luxo, à custa dos inocentes. Peça discernimento de Deus, e não viva a teologia da prosperidade apenas, viva a salvação. Jesus, quando veio à terra, não ficava pedindo dinheiro do povo, ele era simples, e andava no meio do povo simples. Se você dá o seu dízimo, tudo bem, sua oferta, tudo bem. Agora ficar sendo revelado para dar dinheiro, isso aí é sem vergonhice. Isso aí já é uma pura pilantragem. Cuidado com esses falsos enganadores que ficam enganando milhares de pessoas. Existe os homens de Deus, existe os vasos de Deus, mas tenha percepção e discernimento, e veja o que é de Deus e o que não é. Isso aqui é para você ousar contra os salteadores da fé aí, contra os mercadores da fé de hoje, que estão aí nessas megas igrejas. Revelações enganosas, profecias falsas, mentirosas. Você pode estar depositando o seu dinheiro em uma salva furada, porque maior cara de pau de tirar daquelas pessoas simples, que não tem um bom emprego, mora mal, tem uma família desequilibrada, e tira o que não tem para entregar na mão desses capagetes, que se dizem ser profetas de Deus, e que na verdade são verdadeiros enganadores, lobos destruidores. O Brasil está recebendo hoje uma multidão de falsos profetas norte-americanos estão infestando o Brasil de heresias. Cuidado, meu amigo, cuidado você que vive indo nessas igrejas. Procure saber qual é a história da igreja. Procure saber direitinho qual é a igreja que você está depositando o seu dinheiro. Veja se a igreja tem história, tem discernimento de Deus. Veja se o pastor da igreja não foi envolvido em escândalos. Veja se esse pastor realmente tem comunhão com Deus e com a sociedade. Analise se ele prega a verdade. Analise os seus conhecimentos bíblicos e veja se a doutrina bate com a palavra de Deus. O Brasil nunca teve tanto falso profeta, heresia e blasfema quanto o fome está tendo agora. A pessoa sai de uma casa como esta simples, humilde de um lugar realmente muito simples. Vai à igreja do pastor que mora em um lugar como este. Um lugar super luxo com domínio fechado de alto luxo. Chega na igreja aquele pastor tira tudo que aquela ovelha tem. Ele volta para sua casinha simples enquanto o pastor volta para sua mansão e ainda vai gastar o dinheiro desse pobre inocente. Enganado. Cuidado com isso. Deus está vendo seu maldito falso. Pilantra enganador. Vai comer em restaurante de luxo enquanto aquela famíliazinha simples se reúne para comer aquela pequena migalha dentro da sua casa. Deus está notando tudo isso. Se tu não te arrependeres vai queimar tua alma no inferno. Os caras de pau lhe prometem o mundo inteiro. Lhe dão carro do ano lhe dão casa de luxo. Na verdade nada disso se cumpre na vida de milhares de pessoas. Vê se a doutrina se Spurgeon ensinou isso. Vê se John Wesley ensinou Jonathan Edwards ensinou isso aí. Vê se Hudson Taylor Moody vê se eles ensinaram isso. Se os puritanos ensinaram isso. Compara aí você vai saber se esses homens que se dizem apóstolos heróis da fé são de fato homens de Deus ou não. Provai os espíritos. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Alguém está sendo enganado. Vamos acabar com isso. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.